Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a mergulhar nas Escrituras Sagradas, a mergulhar no conhecimento de Deus e principalmente a conhecer um pouco mais sobre os últimos dias. No programa de hoje conversaremos sobre as características dos últimos dias, o que a palavra de Deus nos fala a respeito de uma geração no final dos tempos, a respeito das coisas que aconteceriam no fim. Você está pronto? Deixe o seu coração bem aberto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos ver então estas características dos últimos dias. Como estarão as pessoas? Como estará o mundo? Como estará a terra? Como estarão os céus? Como estará o mundo espiritual? Anjos e as forças das trevas? Como estarão? Como estarão os homens? Como estará a igreja? Vamos ver? Primeiro, a palavra de Deus nos diz que serão tempos difíceis. Olha o que está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Paulo diz assim, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Bem, eu sei que você já pode dizer, estamos vivendo este tempo, um tempo de insegurança, um tempo quando as casas têm de ter grades e não é só no Brasil, não é só aqui, em toda a terra nós estamos vendo isto, em todo lugar nós estamos presenciando isto. Há poucos dias conversando com um irmão da Itália, numa região tão linda lá de Marina de Carrara na Itália, uma região turística. Ele estava me contando, eu lhe perguntando sobre um casal, amigo, querido que mora lá e ele me disse, olha, entraram ladrões no apartamento e roubaram tudo. Não deixaram nada, nenhum móvel, nada, nada, nada. Eu fiquei pensando, puxa, é para todo lado mesmo a questão da insegurança. Você tem de andar de carro com os vidros fechados, você tem horário para sair e se sai à noite ou se está só, ou mesmo durante o dia, com o sol brilhando. Assaltos, morte, violência, quando não, as guerras, quando não, conflitos, manifestações, violência, são tempos difíceis. Tempos difíceis nas nações, tempos difíceis para as pessoas, cumprindo-se o que as Escrituras nos dizem. Já no final, ou seja, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Outra característica, a sociedade humana estará vivendo totalmente fora dos padrões divinos. Durante muitos anos, desde o início da igreja cristã no mundo, nós vimos nações sendo transformadas, nações tendo seus conceitos e seus costumes mudados. Por exemplo, a partir do Império Romano, quando o cristianismo foi oficializado como a religião do Estado, a religião da nação, a religião do Império, teve muita coisa negativa nessa história, mas também muita coisa positiva. Nós vimos então que os costumes pagãos foram abolidos, pelo menos no papel, pelo menos de uma maneira geral. É claro que o paganismo, a idolatria, tem de ser banido do coração do homem. Não apenas através de leis, não apenas através do governo, ou de instituições, ou de organizações, mas isso tem de acontecer no coração humano. E então as nações da Europa, por exemplo, eram nações cristãs, buscavam os princípios cristãos. A justiça seguia os princípios da palavra de Deus. A educação seguia os princípios da palavra de Deus. Durante muito tempo assim. E agora, já no final, nos últimos dias, temos visto as nações chamadas cristãs, abandonando este nome, abandonando estes princípios, e dizendo, somos países laicos, e tudo bem, qualquer um pode crer em qualquer Deus, pode ter qualquer religião. Não é essa questão de qualquer um poder crer, mas é de a nação ter princípios, princípios da palavra de Deus, para estarem acobertados, para termos uma sociedade humana mais justa, mais segura dentro da palavra de Deus. Mas olha como o apóstolo Paulo descreve as pessoas, a sociedade dos últimos dias. Ele diz, O apóstolo Paulo nos traz uma imagem da sociedade nos dias do fim, dos últimos dias. Não é esta bandeira que vemos hoje nas famílias, por exemplo? Um marido diz, eu quero ser feliz, eu vou, eu quero o divórcio porque eu quero ser feliz. Ou então é a esposa que diz, eu quero minha carreira, eu quero ser feliz, eu quero cuidar de mim, não me importa, não me importa com os filhos, não me importa com o marido, eu quero ir embora. Eu quero seguir a minha vida egoístas, avarentos. Hoje o Deus da maioria das pessoas é o dinheiro, é o dinheiro. E a pessoa corre, 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 ganha, 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 trabalha, 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 engana, 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 rouba, de uma maneira tão terrível, tão feia e deixa tudo aí. Morre e fica tudo aqui, tudo, tudo. Porque o dinheiro é um péssimo senhor, ele não é Deus, ele não é Deus. E as pessoas serão avarentas, já que estão ansiosos, arrogantes, blasfemadores. É muito triste ver nações outrora cristãs, as pessoas blasfemando do nome de Deus, falando palavrões com o nome de Deus, de uma maneira tão terrível, tão arrogante, tão tola, sem nenhum temor de Deus, nenhum temor de Deus. Serão blasfemadores. A outra expressão é dita desobedientes aos pais. A nossa geração, a minha geração, foi aquela que foi criada com o olhar dos pais. Só de olhar para o papai ou para a mamãe, a gente sabia o que eles estavam dizendo. De longe, assentados na igreja, se a gente estivesse ali, os irmãos, conversando ou brincando na hora do culto, na hora, ao invés de prestar atenção no que o pastor dizia, um olhar do papai. Ele já estava dizendo, comportem-se, senão, quando chegarem em casa, tem correção. Tem varinha para vocês, um olhar nos bastava. Hoje, as crianças são desobedientes. Não só os pais, mas na escola, não aceitam nenhuma autoridade, uma característica do homem, da sociedade dos últimos dias. Nós estamos vendo essa transição. As crianças hoje, todas, com esta índole, com esta coisa tão terrível. Nas escolas, os professores não têm a atenção dos seus alunos, não têm o respeito de seus alunos desobedientes. Ingratos. Irreverentes. Não é assim a juventude? Não queremos generalizar, mas queremos mostrar como a maioria está se portando. Sem gratidão. Exigindo dos pais. E não têm um pouquinho de gratidão para ajudar, para fazer algo em casa. Não querem respeitar, honrar os seus pais. São irreverentes. Irreverentes. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres. Hoje, se nós prestarmos atenção, as pessoas querem sair e o que mais tem gente em todo o tempo é praça de alimentação, esporte, lazer. Os salários mais bem pagos do mundo são ligados à área do prazer, do lazer. É cinema, é música, são os atores, são os cantores, são os mais bem pagos. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, esta é uma característica dos últimos dias. Devemos estar atentos e ver que já estamos vivendo este tempo. E você? Está preparado para a vinda de Jesus? Você está pronto para receber Jesus? Para vê-lo face a face? Para subir com ele no arrebatamento da igreja? Sua vida está no altar? Sua vida está bem? Se não, vamos orar? Feche seus olhos. Curva sua fronte. Coloque seu coração arrependido diante de Deus. Dizendo comigo esta oração. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de estar vivendo de acordo com o mundo, de acordo com as coisas que não agradam ao Senhor. Eu te peço o teu perdão e te peço, Senhor, que tu venhas me santificar, que tu venhas me encher com o teu Espírito Santo e me capacitar para o dia glorioso da vinda de Jesus. Deus, eu me entrego a ti para te amar, te servir, te obedecer, para estar pronto para aquele dia glorioso. Eu me entrego a ti. Recebe a minha vida e o meu coração. Pai, nós oramos pelas pessoas que nos assistem e que estão necessitando da tua bênção. Estende a tua mão para curar o enfermo, qualquer que seja a sua enfermidade, que sejam curados agora em nome de Jesus. Sejam libertos os oprimidos. Sejam, ó Deus, abençoados aqueles que estão vivendo momentos de dor, de luto, de separação. Sejam consolados pelo Senhor, confortados e encorajados por tua presença. Abençoe aqueles que estão precisando de uma resposta, que estão precisando de um suprimento, uma solução para os seus problemas. Dá-lhe, Senhor. Alcança aqueles que precisam de receber a tua bênção, a tua libertação, a tua resposta. Abençoamos a cada um no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, tome posse destas bênçãos e viva em alegria na presença deste Deus poderoso e maravilhoso. Esteja pronto para a vinda de Jesus e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir. Até lá. E aí E aí